Valendo! É, já começou muito bem! Rensensplê, chamado Pipilio Barinhera, passeando nos três jogos. É, meus companheiros, é muito difícil esse movimento de trás. É, Gustavo! Muita festa em minha vida, pessoal! É, Gustavo! O que você já realizou esse ano de 2021? O que você está aí? Forneando o contrário de mais de 70 anos e mostrando o que sabe, mostrando muito! É, Gustavo! Fico vestírio! Vão! Largando o time passivo! Vão! 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 Agora eu vi, na boa, 10 segundos, 2.